Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Bruno Bar e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, estamos iniciando a nossa nova saga de um novo projeto. Projeto X, isso mesmo, X de Chevette. Projeto Chevette. E a gente já inicia essa saga levando ele na oficina. Galera, o Chevette durou até um pouco mais do que eu esperava. A gente deu um rolê com os amigos, eu tentei fazer drift tipo que não deu nada certo. E aí o Chevette já quebrou. A embreagem já era, o radiador está vazando água por tudo quanto é lado, o motor está todo zoado rapaziada. Então, antes de começar a fazer qualquer coisa, a fazer as brincadeiras que eu pretendo, os vídeos engraçados, eu preciso levar o carro na oficina para arrumar, mano. Porque infelizmente é Chevette, Chevette quebra. Já não bastasse, o meu Chevetinho está todo zoado. Meus amigos inventaram aqui uma trollagem. Eles começaram a fazer tipo uma pintura, essas trollagens bobas que eles fazem. Olha a idiotice que eles fazem, o boteco do bar, escreveram o meu número errado, 46. Aí fizeram umas coisas bem toscas aqui, só que eles estão se ferrando, galera. Porque agora que eles estão lavando, não está saindo. Está vendo? A brincadeira aqui, acabou se dando mal, né, tio? Mano, eles já tentaram lavar e não sai. O que acontece? Eu acho que esse carro foi pintado, mas não foi invernizado. Então quando eles foram fazer essa sacanagem com a tinta... É tinta guache? Tinta guache, mano. Eles foram fazer a brincadeira com tinta guache. Até no papel sai a tinta guache, mas no Chevette não, mano. Mas até que eu estou um pouco feliz, porque primeiro de tudo, o meu Chevetinho já ganhou uma lavação. Ele estava todo empoeirado, todo sujo, então agora ele já está saindo limpinho. E segundo lugar, porque eu acho que não vai sair essa zoação. Então eu vou ganhar uma pintura nova. E vou falar para vocês, estou bem feliz. Esse amarelo aí, rapaziada, não sei, mano. Eu achei bem feio. Não, bananinha não, mano. Está horrível. Então assim, eu já vou começar a escolher a nova cor. Eu tenho um problema. O que? Está jogando água, tem água lá dentro do carro. Aonde? Olha aqui, está tudo apurado. Ali. Ah, mano. Mas era zerado o meu Chevette, mano. É? Vocês tomam cuidado aqui, porque aqui a janela acabou soltando. Mas eu não sei, eu vou escolher uma outra cor. Tem ideia de cor, vermelho, azul? Não, eu tinha que puxar um pro moné assim também. O que que tu acha? Coloridão, azul e rosa? Não, ao invés de ser um azul, porque não mete um verdezinho. Verde. Puxado pro azul. Mano, qualquer coisa. Esse amarelo eu não gostei. Sil, já tem o orçamento? Tudo pronto? Ah, ah, ah. Mano, olha só. Ele limpa e o preto é o mais problemático. O preto é que eu meti não sai. Ah, lá vem ele com esse preconceito. Lá vem ele. A tinta preta, Bruno. Ah, tá. Aí, ó. Ele lava, lava, lava e não sai. Mas pelo menos eles fizeram uma homenagem aqui, ó. Só escreveram errado o nome da Evelyn, né? E-W-E-L-L-2-L-I-P-S-O. Ah, percebeu que era gringo, né, cara? Não, é que na verdade é frito e preto assim. Frito e preto a gente bota 2L, 1Y no final. O Bruno não escreveu certo, né? Mano, então é isso, rapaziada. Esperar agora eles lavar meu carro. Tentar limpar. Eu acho que eles não vão conseguir. Mas enfim. Não vai dar pra resolver esse problema agora. Eu tenho que levar na oficina pra começar a arrumar meu carro. Porque eu quero andar com o carro, rapaziada. Eu quero dar um rolê com ele. Vou deixar o quanto antes, pra o quanto antes ficar pronto. E a gente fazer um vídeo muito louco. Aí galera, Chevetinho chegou aqui já na oficina. A gente já vai dar um talentinho no motor. Tem bastante coisa pra trocar. Tem embreagem, tem problema no radiador. A gente viu que o suporte do motor tá complicado. É isso aí, mano. Tem bastante coisa. Cheveteiro é desse jeito, tá ligado? Fica mais tempo o carro na oficina do que andando, mano. É normal, eu já sabia. Eu sabia que isso ia acontecer. Já tava consciente de tudo isso. Mas é isso aí. A gente vai deixar o carro aqui. Quando estiver pronto, a gente vai buscar. Vai dar mais rolêzinho de Chevette. Só espero que a conta não seja tão cara, né, mano? Porque, pelo amor de Deus, Chevette... Vou te contar, rapaziada. Então é isso, galera. Chevetinho saiu da oficina. A gente trocou diversas peças do carro. Porque, mano, tinha muita coisa zoada. O radiador. Vou mostrar pra vocês tudo que eu troquei. Ó, rapaziada. A gente trocou o radiador. Colocamos um radiador totalmente novo. Aquela lá tava zoada demais. A gente trocou a embreagem do carro também. Aquela lá já tinha ido pro espaço. Só que agora a gente tá com um problema um pouco complicado aqui no carburador. A gente até botou esses enforca-gato aqui pra ver se ajudava. Mas não deu muito certo. O carburador agora ele tá meio ruim. No começo ele tava afogando. Tava indo muita gasolina. Até por isso que a gente botou aqueles enforca-gato na tentativa de vazar menos gasolina. Mas não deu muito certo. A gente já rejeitou alguma coisa. A boia tava entupida. Só que agora tá indo gasolina de menos, mano. Então a gente não sabe o que fazer. Mano, vamos tentar ligar agora pra ver se a gente consegue resolver esse problema. Pra pelo menos dar uma andadinha, galera. Porque senão a gente não vai nem andar. Ó, tem dinheiro que pegou, né? Pegou já de cara. Só que tá falhando. Escutem o barulho do motor, ó. Tá bem estranho o barulho. Ele tá espalhando todo. Como eu falei, agora tem pouca gasolina no motor. Então ele tá meio estranho assim. Rapaziada, se você sabe uma coisa pra se incomodar, como chevete, mano. Fica a dica aí. E pra gastar dinheiro também. Mas é... Tem que gostar desse negócio. Fala a verdade. Galera, se você não sabe o que é um carburador, esse aqui, ó. Ele faz a gasolina passar pra lá meio que só na gravidade. Não é por injeção como os carros atuais. É um negócio de coisa de carro velho isso aí. Mano, fizemos alguns ajustes. Vamos ligar o carro agora pra ver se tá funcionando. Liga lá, Steel. Ó. Pegou bem, mano. Pegou bem. O negócio tá filé. Vamos só colocar o detalhe aqui do cabo de vassoura segurando o capô. Coisa chique. É isso aí, mano. O motor tá mais ou menos redondo. Vamos dar um regalizinho com o chevete pra ver como é que ele tá. Pra ver se a gente vai conseguir andar. Tem evento amanhã. Então é isso. Bora agilizar as coisas. Aí, rapaziada. Chevete tá de tal, moleque. Tá bem encalhando ainda, galera. Ó. Que legal, mano. Que legal, mano. Mano do céu. Que divertido esse chevete, mano. Opa, falhou aqui. Mano. Chevete é complicado de mexer. Vai até brigar pra caramba. Mano, o carro, ele balança demais, galera. Eu não tenho dispensão nenhuma. Então... O volante acabou, mano. Nossa senhora. Nossa senhora. Não, não tem... Eu caio. Eu fui por baixo do carro. Vai, vai, vai Aê, ê, ê, ê Vai, atonamos Ajuda aí, atonei Ah, a marcha te engatou sozinha Chapéu do céu, muito complicado Rapaziada, esse chebetinho ferveu de novo, mano Não aguentou a pancada, a gente botou aqui uma ventoinha externa, mas parece que o radiador não deu conta O motorzinho do Opala esquentou, tava jogando água pra tudo quanto é lado, vocês tão vendo aqui no chão, ó Ferveu, a gente ficou meio preocupado, eu acabei nem filmando, mas cara, tava jogando água aqui por tudo Então é isso, o carro não pode ferver, tá ligado? Se ferver, é provável que alguma coisa vá embora junto Normalmente o que vai embora primeiro é junto ao do cabeçote, a gente já trocou duas vezes Mas, vamos ver Mano Olha só o balco que eu levei de casa Sempre foi aquela hora que eu atolei Eu acho que eu levei um terreninho ali Pelo menos é grama, antes que fosse meio fio ou pedestre, enfim Ó, rapaziada, eu comprei um galãozinho novo Mano, esse galão aqui é top, tá ligado? Tá escrito diesel, mas é pra gasolina 20 litros, mano, isso aqui tava precisando Sempre quando eu tinha que abastecer, eu tinha que parar com o carro no posto Encher até o talo Ou se não, pedir emprestado pros amigos E aí é complicado, porque nem sempre os caras que... É, essas coisas todas assim Agora comprei dois galãozinhos de 20 Pá, mano, já deixar no capricho agora a gente não tem problema Mais um investimento pro chevetinho, ó Vocês viram que eu comprei na mesma cor, propositalmente Aí, Betão Chama aí, papai Vamos andar em dois? Vamos, bora Twin Então peraí que a gente tá só... Só tá só ajeitando o carro lá Vai dando uma treinadinha Daqui a pouco eu já colo na pista Mas não derrete os pneus, hein Não ferveu, rapaziada do céu, não quebrou, não ferveu Um dia com o chevette sem ele quebrar Mano, acho que a gente quebrou o recorde mundial hoje Um dia fazendo drift com o chevetinho Sem voar peça Sem cair parafuso Sem explodir o motor Mano, tá demais o chevetinho O chevetinho tá aguentando, mano Tá aguentando demais Galera, então, risco cada volta Cada dia que a gente tá andando com o chevetinho Ele tá ficando melhor Eu estou me adequando melhor também O chevetinho Vocês sabem que eu nunca tive chevetinho E a tocada é muito diferente, mano O volante é totalmente diferente Então a gente ainda tem que fazer várias modificações, né Precisa botar um banco esportivo, mano Isso não tem como Vocês viram que eu voei, mano Banco do carona Tipo, eu tô sem sino, tô sem banco O banco tá caído É complicado demais Então é isso A gente vai fazer várias modificações Se vocês quiserem ver essas modificações Se vocês quiserem ver o progressinho do chevetinho Do projeto X Se inscreva aqui no canal Ative as notificações Pra não perder nada Então é isso aí, rapaziada Se vocês gostaram do vídeo de hoje Deixa aquele like Não se esquece de compartilhar também com os amigos aí Então é isso aí Eu sou Brumbaro Vou ficando por aqui Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho